Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias envolvendo o João Gomes. Uma que logo após ele ser criticado, o Whindersson Nunes lhe defendeu. E a outra notícia envolvendo a música Meu Pedaço de Pecado. Mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi trazer aqui pra vocês envolvendo o João Gomes. É que a música Meu Pedaço de Pecado alcançou aí 100 milhões de streams lá no aplicativo do Spotify. E a outra notícia também envolvendo a mesma música era que ela alcançou um mês no top 1 do aplicativo de streaming. E João Gomes ou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para desabafar com o público sobre esse momento tão importante em sua carreira. Boa noite. Eu tô muito feliz, velho. Eu não sei nem como é que fala, 100 mil stream lá no Spotify. 100 mil stream aí, ó. No Spotify, Pedaço de Pecado. Quanto? 100 mil, ó. Não, 100 mil, não. 100 mil, não. E agora eu digo o que eu digo. Diz. E 60 dias no top 1, ó. 1, velho. Tô dizendo a turma. Top 1, graças a Deus. Pois é, rapaziada. Muito interessante. Nós vimos aí o João Gomes muito feliz de alcançar esses números. Vale a pena ressaltar que ele tem poucos meses aí de carreira e já alcançou assim números exuberantes. E o João Gomes aí tá de parabéns e com fé em Deus ele vai fazer muito e muito e muito sucesso ainda. E a outra notícia envolvendo o cantor é que o Whindersson Nunes chamou ele para gravar uma música juntos. Porém, o que acontece é que o João Gomes foi criticado lá no Twitter e o Whindersson foi lá e lhe defendeu. Mas enfim, eu vou mostrar logo esse momento do encontro dos dois aqui pra vocês. Para posteriormente eu ler uma matéria que saiu lá no UOL falando sobre esse assunto. Esse cara é o cara, meu irmão. Rezava uma oração de Ataia Maninga No lugar de um copo d'água tomava uma pinga E entrava na caatinga com disposição E dá por eu É uma profissão Não é que lindo o braço sem sorte, não é o seu não. O seu tá aqui. Eu também. Olha os dedos, ó. Tchau lá. Ô, Xande. Agora tá organizado. Agora tá casal de luxo. Eu cheguei confortável. Xão. Xão. Vai vir, vai vir, vai vir. Eu aprendi isso agora. Eu tô feliz demais. Ei, mano, vamos fazer isso mesmo com a galera. A galera vai sofrer demais, né? Tá sofrendo é eu. Sofando é eu, né? Como é que tu faz uma música de um dia e... Não é que... Não fala comigo, não. Quando é assim, é assim, né? Tamo nessa. Mas vamos... Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, João Gomes muito feliz de ter encontrado aí com o Whindersson Nunes. E eles vão gravar uma música junto. Acho que até gravou logo, logo aí. Ela vai sair. Esse assunto saiu a semana passada, cara. Era pra mim trazer aqui pra vocês, porém acabei esquecendo. E aí, gente. Saiu lá no UOL sobre essa crítica que João Gomes sofreu. E o Whindersson foi lá e rebateu. E aqui no UOL fala assim, ó. O Whindersson Nunes rebate seguidor que critica João Gomes. O humorista Whindersson Nunes, de 26 anos, respondeu criticamente um comentário de um seguidor hoje em seu Twitter pessoal. A crítica, contudo, não era direcionada ao Whindersson e sim ao cantor João Gomes. Entre aspas, o crítico foi lá e falou assim, ó. Olha, sinceramente, esse cantor tem uma voz horrível e canta mal. Não sei que graça o povo vê nele. Escreveu o seguidor em resposta a uma foto publicada ao Whindersson Nunes. E aí, rapaziada, o Whindersson Nunes foi lá e respondeu assim, naquele estilo que eu gostei demais. Eu sou feio sem graça, men. Também não sei o que o povo vê em mim, mas é foda, né, Mar? Quando a estrela do cara brilha demais, o cara fica doido de inveja de ver um carinha humilde ganhando o mundo. É foda. É isso aí que o Whindersson Nunes acabou respondendo lá o crítico. E eu gostei demais. Eu gostaria que tivesse muito o Whindersson Nunes por aí para defender muitas pessoas que ficam, ah, João Gomes tem uma voz feia, ah, João Gomes é isso, ah, João isso, João Gomes é aquilo. Gente, o cara pode ter o que for. Quando o público quer, cara, não tem o que fazer. A única coisa que você tem que fazer é ficar mesmo aí chorando, só observando o cara progredir. É aquilo, né, rapaziada? Daquele velho ditado, eu sei que é clichê, mas que vale muito a pena nessa situação. Você só vai se sentir feliz quando você olhar a felicidade do outro e se sentir feliz. E muitas pessoas, hoje, quando vê João Gomes alcançando esses números aí, muitas pessoas ficam, ah, que raiva. O cara é isso, o cara é aquilo. Cara, deixa o cara ser feliz, velho. Eu acho que o momento de todo mundo, se você batalha em pró daquilo, com certeza vai chegar. Se você batalha em cima daquilo, se tá tudo certinho ali nos trilhos, com certeza você vai chegar. Então, assim, se o seu sucesso não chegou ainda, é porque Deus não quis. Mas, enfim, rapaziada, deixa aqui o que vocês acharam de o Whindersson Nunes defender João Gomes. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Não se esqueça de assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui do ladinho, porque eles são muito interessantes e, com certeza, você vai gostar demais. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até qualquer momento.